Entrou, olha, pegou ali na têmpora, né, e parece que caiu apagado e depois que bateu acordou, né. Mas olha, por onde vem o golpe, por cima. Ele bota a mão, né, Dudu? Ele bota a mão, exato. E pum. E pum, na cabeça, não foi na nuca. Dá pra ser um golpe ilegal? Não, 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 não foi na nuca, né, e foi, e a intenção dele foi um cruzado, né, não foi um... Vamos ver, ó, pum. É, não foi, não pegou na nuca. Mas realmente, pegou ali na têmpora, meio que já caiu nocauteado, né, vamos ver por outro ângulo. De novo, ó, esse ângulo aí pode mostrar melhor. Ih, rapaz. Você vê que ele cai apagado e de repente ele acorda, né, entrou mais um golpe ali. Mas uma grande vitória do Manhoff. Como a gente disse, né...